Oh, e agora? Pra onde a gente vai? Ah, eu vou pra lá. É, e a minha casa é pra cá. Ah, e eu vou pra lá. É, bom, acho melhor cada um seguir o seu caminho mesmo, né? Ah, é. Bom, eu já vou indo então, gente. Foi muito legal encontrar com vocês. Ah, eu vou indo pra casa. Ah, tá bom. Até a próxima, então. Bom, a gente se vê na escola. Sim, com certeza. Bom, e nós vamos pra lá. Então tá. Tchau pra vocês dois. Tchau. Tchau, Dave. Então, até amanhã. Tchau, Mia. Tchau. Tchau. Vamos, então? Acho que vamos pra esse lado de cá. Sim, nossa, foi muito legal. Tchau, dois. Até amanhã. E aí, John, você gostou de ter vindo hoje com a gente aqui? Nossa, gostei muito. Nossa, muito obrigado pelo convite. Achei super legal, muito gostosa as coisas aqui. Eu ainda não tinha visto aqui. Você sabia que tem uma outra loja dessa perto do supermercado? É, onde eu moro. É, mas eu não tinha ido ainda. Ah, nossa. Então, eles estão abrindo muitos lugares, né? E me diz, você gostou de ter vindo com a gente, com a Mia? Ah, sim. Eu ia até te perguntar. Você acha que a Mia me acha legal, alguma coisa assim? Porque eu acho ela muito legal. Você poderia perguntar se ela me acha maneirinho assim? Ah, claro que eu pergunto. Tá, mas não deixa ela perceber que fui eu. Tá. Oi, Dave. Oi, Ronald. Bom dia, bom dia. Dave, você não sabe. O John gosta da... da Mia. Ele me perguntou ontem. Haha, sério? Que legal. Nossa, ia ser muito legal se eles virassem um casal, né? Ai, sim. Oi, John. Oi, Mia. Tudo bem? E aí, tudo joia? Tudo. E com você? Sim, também. Olha, olha, a Hannah e o Dave. Já formaram um par ali. Bom, vamos nos sentar. A professora já chegou. Bom, pessoal. Bom dia, alunos e alunas. Hoje nós vamos formar um grupo de quatro alunos para poder fazer um trabalho. Pô, legal. Vamos fazer eu, você, o John. É, vamos fazer a gente. E chama a Mia. É, claro. Claro que eu vou participar do grupo com vocês. Então, tá. Bom, aqui está a questão desse grupo 1. E agora eu vou entregar a questão para o grupo 2. Está aqui, pessoal. Então, façam em conjunto. Gente, nossa, eu não consigo parar de pensar como a gente se divertiu indo comer aquele cupcake. E eu não consigo esquecer o cupcake que eu comi. Estava muito gostoso, gente. Preciso voltar lá. Com certeza. Eu adorei aquele milkshake que eu tomei. Estou muito viciado naquilo. Acho que a gente devia ir lá de novo. Ah, com certeza. Eu gostei muito de ter saído com vocês também. Nós formamos um quarteto fantástico. Sim, somos muito legais quando sai nós quatro juntos. A gente devia fazer isso mais vezes. Então, gente, já responderam? Ainda não, professora. Ah, então. Vamos terminando logo. Sem conversas, ok? Vocês estão quatro e não para conversar. Para fazer. Ah, a gente bem que podia fazer uma outra coisa juntos, né? Lá, minha mãe estava falando que saiu no cinema aquele filme lá que a gente queria ver, sabe? Ah, o dos super-heróis? Sei, sei. E daí? Já lançou? Já? Poxa, legal, hein? Acho que a gente podia... Podia ir. Ah, que legal. Eu queria muito ir. Ah, vamos sim. Por que não? Vou falar nisso, hein? Legal esse spinner seu, hein? É, legal, né? Eu comprei esses dias. Ah, ah, esse brinquedo não pode ir na sala. Pode ir me dando aqui, senhor Dave. Ah, que pena. Depois você pega, cara. Desculpa. Ah, tudo bem, tudo bem. Bom, então, vamos marcar que nós vamos sempre sair juntos. Nós agora somos super amigos. Sim, toca aí, pessoal. Uh! 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 Mia, é... Assim, foi muito legal a gente ter saído, né? Me diz, ah... O que você achou do John? Ah, o John? Acho ele super legal, super simpático. Gosto bastante dele. Por quê? Ah, nada não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.